Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma oração e essa oração é fortalecedora, renovadora, revigorante. É uma oração onde nós vamos pedir descanso e paz interior. Por que descanso? Porque o quanto você anda cansado, sendo bombardeado por problemas, sendo bombardeado por dificuldades, problemas à sua direita, problemas à sua esquerda, você tem sido atacado por tantos problemas, você tem sido pisoteado por tantas dificuldades e nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil viver assim. Então há momentos que nós precisamos parar, respirar fundo para seguir a jornada. Se não fizermos isso, ficamos no meio do caminho. Se não fizermos isso, somos vencidos pelas lutas. Se não fizermos isso, ficamos no meio da jornada e nós não podemos ficar no meio da jornada. Porque nós precisamos que Deus agora nos dê paz interior para enfrentarmos cada dificuldade que a vida nos traz. E é por isso que nós estamos aqui juntos, que nós estamos aqui unidos e vamos falar com Deus em seu favor. E eu quero que você escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Toda noite a gente pede. Coloque o seu pedido. Senhor, me dá descanso. Estou cansado com esse problema de saúde, estou cansado com esse problema de família, estou cansado com esse problema familiar, estou cansado com essa dificuldade. Eu preciso que o Senhor me guarde, que o Senhor me proteja. Eu preciso que o Senhor segure na minha mão, que o Senhor me apoie para que eu possa vencer os desafios. Então Jesus, me ajuda. É o que nós vamos pedir agora. Senhor, nos ajude para que cada passo que nós dermos, o Senhor esteja conosco. Para que cada passo que dermos, o Senhor nos guarde. Para que cada passo que dermos, o Senhor nos proteja. E Ele vai te proteger, te guardar e te livrar. A maldade não vai te tocar. A perversidade não vai te atingir. Jesus há de proteger. Jesus há de proteger você na grande jornada da vida e te abençoar em todos os sentidos. Nós vamos falar com Deus, o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. E eu não tenho dúvida alguma que Ele vai te restaurar, te restabelecer e te reestruturar nesse momento. Para que mesmo diante das dificuldades, nós possamos vencer as batalhas que estão pelo caminho. E agora que você colocou o seu pedido, se você não é inscrito no canal, é gratuito. Clique na palavra inscrever, se inscreva, ative o sininho, a palavra todas, porque todo novo vídeo, de manhã, de tarde e noite, você vai orar conosco. Isso vai te abençoar, vai te dar força. Tá bom? Deixe já o seu like, o seu joinha. Isso é importante para que o canal possa chegar a mais pessoas e ajudarmos a outros. Diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se está cansado, se está oprimido, se está fadigado com esses problemas, vamos entregá-los a Deus. Ele nos ajudará, nos fortalecerá e, com certeza, vamos vencer a batalha da vida. Pai, levantamos agora a nossa voz e queremos pedir ao céu que o Senhor venha sobre a vida de cada pessoa que chegou a este momento de oração, trazendo conforto e esperança ao coração, para que essa pessoa, meu Deus, não fique mais pensando que para a vida dela, para os caminhos dela, não há saída. Mas que ela tenha descanso, meu Deus, de tantos problemas, preocupações, em casa, na família, na saúde. Que o Senhor possa tocá-la, para que ela encontre agora força para seguir a jornada, para vencer os seus desafios. Deus, que o Senhor possa protegê-la com a tua mão, para que ela encontre força para caminhar e vencer cada luta e batalha que ela tem. Proteja ela, proteja a casa, os filhos. Senhor, envolva esta pessoa com o teu poder, que ela tenha uma noite de descanso perfeita. Talvez ela teve uma semana tribulada, está tendo dias conturbados, mas que o Senhor possa cercá-la, protegê-la, tocar, para que ela sinta-se confortável, amparada. E a tua luz brilhe sobre ela, para que a esperança se renove e a força esteja de volta, para que ela vença. Abençoamos a todas as pessoas que estão aqui, pedimos que o Senhor traga a ela força e paz. Onde quer que você esteja, orando conosco nesse momento, que o teu coração, que o teu espírito se revigore e você encontre forças para vencer. Meu Pai, que todas estas pessoas sejam agora abençoadas, protegidas, que a tua luz esteja sobre elas. E onde quer que elas estejam, que o Senhor possa guardá-las, livrá-las e protegê-las. A vida, o coração e os caminhos dela, nós entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, respire fundo. Essa oração traz conforto, traz paz, para que você possa seguir a jornada e vencer. Que o seu final de semana seja abençoado. Toda a sua família está agora sob a proteção de Deus. Caiu mil ao seu lado, der mil à sua direita, você não será atingido. Lembre-se, Deus está com você. Te guiando, te guardando, te protegendo. Para te abençoar a cada dia. Compartilhe essa oração com alguém que tanto precisa. Essa mensagem vai ajudar alguém em tempos difíceis. Saúde, paz e muita prosperidade. 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 Saúde, paz e muita prosperidade.